Aprende o meu lojo mecânico, cara. Aqui, eu já vim com bagunça. Peraí, eu esqueci, mano. Esse cara está foda, velho. Peraí, ô. Não, filho, filho. Não ia avisar. ó, vim combinando aí com o ferro, lembre-se, depois da loja do mecânico meu pai está trajado salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, e você está bonitão, você também está bonitão vocês estão vendo aqui rapaziada, loja do mecânico, melhor lugar para você comprar ferramenta em custo benefício e agilidade para entrega, pediu hoje, mano uma semana, depende da região que uma semana se eu comprar uma furadeira lá amanhã tá aqui rapaziada estamos aqui com a moto da rifa últimos números, reta final pra gente concluir esse projeto aqui, o cara que ganha essa moto vai curtir eu tô com kit de adesivo, por enquanto deixa eu não sei que eu gostei de andar sem aqui até enjoar, não é que enjoar eu coloco adesivo ou manda adesivo pro cara ele coloca se ele quiser colocar o adesivo e esse motor aqui é um 190 piratão, como vocês viram nos vídeos a gente montou nesse motor a moto usa uma bielinha forjada pino de 3 e um pistãozinho aí, 190 certo rapaziada, então o que a gente vai fazer nesse vídeo hoje? fazer uma revisão uma revisão aqui na na parte da embreagem na verdade toda 160 ela tem um o mal mano, o mal dela tem um mal é o imã pelo amor de Deus 160 é o imã mesmo 160 mano foi praticamente criado pra poder ser um motor descartável rapaziada, então hoje a gente vai trazer uma dica pra você que tem 160 motor fuçado acho que o motor original acho que não tem necessidade é tipo assim, se tirar a moto da Honda zero, não tem necessidade tem que ter mais um motor fuçado que vai ter desgastro das peças é bom o cara fazer é bom também é bom é bom, porque eu já vi muito a 160 comendo comando 160 colando pistão do nada original mas aí o cara vai falar assim nossa, mas o Durk eu não sou mecânico eu sou tipo assim vamos supor, o cara é açougueiro o cara trabalha na açougueira o cara é trabalha no supermercado sei lá aí ele fala mano, não sei nem pegar uma ferramenta nada por isso a gente trouxe esse vídeo a gente vai te ensinar a você fazer na sua casa daqui no fundo do seu quintal no fundo do seu quintal colando no redor do pai e da mãe ela vai falar pra você não precisa nem colocar tênis pode fazer de chinelo mesmo ó você vai fazer no fundo de quintal é só seguir o passo a passo que eu e o Lebo Bala vai explicar aqui o que tipo de serviço que você tem que fazer não é um bicho de sete cabeças aqui se você quiser ensinar a sua irmãzinha de 10 anos ela vai conseguir fazer esse trampo aqui é verdade aí o cara vai falar assim o cara vai falar assim mano, mas eu não tenho em casa eu tenho só um alicate mano, não tem ferramenta infelizmente não tem como você fazer com um alicate rapaziada, é a ferramenta não tem como tá com um alicate mas tem cara que uma garota que tu desmonta com alicate não engoliu um bicho calma, engoliu um bicho no último vídeo ele engoliu um bicho também eu lembro saiu vivo e saiu voando um mosquito engoliu um mosquito lá no rei 100, 200 ó, mas sabe que tem uma estatística que o ser humano num mês engolha mais ou menos uns 5 bichos e não percebe? é mesmo? não percebe você engolha uns 5 bichos uns 5 insetos como é que fala? tá bom ah, inseto você quer cachorro, gato de vez em quando eu engolgo de vez em quando eu engolgo os peixes, vaca é valendo é picadinho rapaziada, então falando de ferramenta eu vou deixar aqui um link peraí, eu vou pegar meu celular ali ah, lembrando eu vou pegar o celular que vai junto aqui pro cara que mais comprar peraí, dá uma pausada aí vai, 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 vai ó vou pegar o iPhone aqui então ó o cara não vai querer mais não vai olha aqui o iPhone zero, 12 Pro Max zero bala três câmeras 256 GB de memória pra vocês pro dia a memória dele ó, tela preto fosso mas essa película aqui tá velha opa, minha gata que você é louco rapaziada, então esse celular vai junto com essa moto mas não pro ganhador da moto é pro cara que mais comprar então, às vezes o cara que mais comprar pode ser o ganhador da moto então, linkzinho das rifas tá aqui embaixo também por apenas 1,99 se você comprar lá vamos supor mil números e você ser o cara que mais comprou você pode estar ganhando esse celular segundo lugar vai ganhar um capacete HJC e terceiro lugar comprar mil reais pra você gastar dentro do site da Autogiro ou aqui dentro da loja com o que vocês quiserem comprar, quiser comprar mil reais de pistão mil reais de camiseta quiser comprar mil reais de óleo a gente vai fazer o trampo aí agora a parte da ferramenta rapaziada olha aqui que eu separei pra vocês aqui ó direto da loja do mecânico e lembrando que esse preço aqui ó tem um cupom de desconto em da Autogiro tá olha aqui o que vocês vão precisar pra fazer esse trampo aqui mano ó desse joguinho de ferramenta ó pera aí olha aqui olha aqui rapaziada ó vocês tão vendo aqui ó ó vem a ferramentinha combinada vem é chave Allen vem um martelo vem fenda Philips vem alicate vem um martelinho ó vem as ferramentinhas e vem as chavinhas de catraca que é o que você vai precisar as chavinhas de catraca tudo isso por apenas 269 reais rapaziada é muito barato neguinho e você pode tá parcelando até em 12 vezes mano só que tem o melhor se você clicar agora no link que vai estar aparecendo no card aqui ou na descrição você vai colocar lá o cupom de desconto rapaziada o cupom de desconto vai estar aparecendo aqui ó esses cupom de desconto aparecendo aqui você vai coloca seu cpf coloca o cupom de desconto você vai ter um super desconto ainda eu vou falar pra vocês daqui vai ser uns 250 conto mano é barato neguinho o que você acha um jantar de ferramenta e a marca mais importante da Schuss mano a marca é top Schuss aí é top todo mundo tem um compressor da Schuss em casa tem marquinha Schuss rapaziada então esse kit de ferramenta essa manetinha de ferramenta por apenas 269 e se você usar o cupom de desconto mas 5 vezes 59 é muito barato só que aqui tá sem o cupom de desconto tá tem o desconto colocando o cupom de desconto tá rapaziada então cheio de enrolação bora pro vídeo primeiro passo rapaziada primeiro passo é você colocar a bota em algum lugar como a gente tá na oficina a gente catrapou ela aqui colocou o cavalete mas se você tá no fundo de quintal e não tem nada disso é só você colocar alguns calços embaixo aqui da balança aqui pode colocar até dois tijons mano antigamente eu colocava banquinho aqui embaixo aqui ó por que? você vai ter que arrancar o estrigo da moto então o primeiro passo é arrancar o estrigo vamos arrancar o estrigo ó e outra chavinha de catraca que vocês vão comprar na loja do mecânico estilo essa daqui ó ó que top rapidinho no caso no caso que a gente tá usando um GRS não precisa arrancar o escapamento aí eu não sei que modelo às vezes o cara vai estar na moto eu acho que o modelo original também não precisa arrancar dependendo do modelo de escapamento a marca que tiver aí pode ser que ela vai atrapalhar soltar aqui uns parafusinhos 8 e às vezes você vai precisar arrancar o escapamento no nosso caso aqui principalmente o GRS não precisa arrancar então já vai lá e compra o GRS parece que você vai ser feliz menos trabalho menos trabalho e a sua moto vai correr mais vai correr mais vai ter desempenho e o barulho é top dá para esconder barulho passando no comando é só você colocar a marcha alta passar devagarzinho por isso você nem percebe que está com o escapamento trocado só você desligar a moto você está doido a gente precisa tirar bem não precisa não agora o segundo passo espera aí não 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 o segundo passo é tirar aqui então para tirar aqui se você for um cara bruto igual eu assim é você tirando a mão se você não for bruto aí você tem que fazer de outro jeito pode estar pegando uma uma chave de boca aqui e pá mas fica a mão assim ou seu alicate e a embreagem preparada quem decidiu como que eu sou bruto mesmo agora você vai pegar aqui primeiramente você é bruto eu não vou ficar a mão vai ficar a mão aí tipo assim tem uns caras que passam paninho para limpar o excesso do óleo eu passo a boca aí você vem rapaziada pá opa ó vem sortando vem sortando aí o que eu falei para vocês aqui ó está vendo ó está falando de RS ó ele não atrapalha em tirar esses parafusos aqui olha que bonitinho ó olha que gostoso ó ó espera aí está faltando uma coisa mas pulou parte esgotar o óleo você está doido vai saliva estava pulando uma fase rapaziada quer fazer as coisas correndo para não deixar o vídeo muito grande para vocês ó aí ó esgotar o óleo cadê a a doze esgota o zóio aí olha mano que ralado olha ele está bom ele está bom põe uma para cá para comer essa pinha ó a graxinha lá da como fala da Nave 1040 lá é top você já viu daí então já era está enxergando bem rapaz do céu eu estou enxergando o tempo tiramos tudo ó com cuidado rapaziada ó geralmente as motos original elas vem com a junta de ferro no caso aqui a gente já mandou a junta de ferro nossa para o espaço e já colocou a de a de papel cadê o setenta certo então você tem que ter cuidado aqui para não rasgar a junta mas se rasgar tem junta para trocar mas eu não quero trocar aí ó consegui tirar inteiro e olha dá uma olhada aqui vem ver neguinho cadê é até que não está muito sujeira não aqui olha lá rapaziada tá top hein ó quase rasguei a junta aqui mas não rasguei agora um segredo primeiro passo você vai lavar essa tampa deixar ela bonitinha eu gosto que está cheio de de furinge aqui você que mora na casa da sua mãe você vai lá na pinha da cozinha e lava a tampa sua mãe fica bem feliz é isso mesmo rapaziada aqui a gente está usando uma centrífuga de competição então essa centrífuga aqui você tem que fazer mais manutenção do que a convencional porque ela não segura sujeira tá o problema está aqui rapaziada deixa eu só arrancar essa daqui para facilitar aqui ó vou tirar aqui mas não tem necessidade de tirar só para vocês verem ó pega o alicatinho que vai vir na sua maletinha aí da loja do mecânico que você vai comprar e ó tá vendo como eu já fiz uma revisão esses dias nessa moto esses tempos ó eu estou fazendo de novo tá vendo essa daqui ó essa daqui é sujeira ó que vai juntando na peneira tá vendo olha aqui é isso aqui é desgaste do motor ó pedaço de junta o que acontece aqui no cilindro aqui ó aqui no bloco aqui tem um jet um furinho bem fininho mano tamanho de uma agulhinha que ele lubrifica aí a saia do pistão então se acontecer de entrar qualquer sujeirinha dessa aqui passar para dentro da lubrificação e entrar aqui vai entupir porque o bagulho é muito fininho mano é muito fininho vai entupir não vai subir óleo para lubrificar a saia do pistão e vai conseguir colar o pistão que a maioria das 160 cola o pistão então o cara manda um vídeo lá minha moto comprei um kit de alto giro andei mil quilômetros colou o pistão aí o cara abre abre o motor e manda foto o cara manda foto tá colado o lado de escape não é o lado de escape quando colou o lado de escape aqui ó bem onde vem a lubrificação joga bem aqui ó então colou aqui o que aconteceu certeza que ele não fez uma revisão ele montou o motor teve desgaste do motor juntou sujeira subiu para a lubrificaçãozinha aqui e entupiu a maioria que cola a pistão de 160 é isso 150 tem também a lubrificação mas não tem esse problema porque o buraco maior é diferente do sistema né geralmente cola escape por causa que é o lado que a biela sobe né o motor gira para frente a biela sobe forçando para frente então é o lado de escape que cola aqui onde falta o óleo então é isso aí olha aqui para vocês verem ó a sujeira que tá e eu fiz uma revisão nele que tem o que? uns 20 dias? é até menos hein tem uns 20 dias que eu fiz a revisãozinha aqui hein que eu fiz essa limpeza e estou fazendo de novo então para você que tem a motinha fuçada aí você pode estar fazendo esse tipo de serviço no fundo da sua casa não tem segredo né neguinho só soltar os parafusos aqui ó aqui você não vai tirar nada eu tirei isso daqui mas não tem necessidade mas se caso eu aconselho que você tirar isso daqui e cair ó vai um pinguelinho aqui ó se você colocar ele bonitinho aqui ó não tem erro ó entra ai filho da peste não estou enxergando não estou ruim de buraco deixa eu limpar essa peneira aqui ó vou limpar a peneira pode limpar a agulha tem o ar ou limpar senão você pode estar lavando ou fazendo alguma coisa lá na cozinha da sua mãe eu posso é lá na cozinha da mamãe ó então vem aqui ó peneira limpinha então você vai colocar de novo verifica se não tem sujeira lá dentro ó vamos passar um paninho lá dentro pega um paninho deixa eu tirar pega a chave de fenda também a chave de fenda pega a chave de fenda aí você vai pegar a chavinha de fenda e vai passar lá dentro para dar uma limpada aqui ó passou lá dentro ó dá uma limpada lá dentro ó bem limpinho ó ó olha aí sujeira que saiu aí ó os pedaços de alumínio tá vendo? limpei bonitinho e também tem outra opção também que você pode estar passando o ar aqui né neguinho ó que o do jet vai ser esse daqui né ó esse buraco aqui então você pode estar tirando esse oitinho aqui ó vou mostrar aqui mostra aqui ó tá vendo esse oitinho aqui ó você pode estar tirando ele também não precisa tirar ele né não precisa ser parado aqui ó o óleo vem aqui por baixo da bomba passa pela tampa e entra aqui aí depois vem pela tampa de novo e sobe para cima então o furo daqui é para subir o óleo para cima e o daqui é para o jet certo então você vai passar um ar aqui se você não tiver o ar não tem necessidade mas se tiver o ar ó vou passar e já vou garantir que se tiver alguma sujeirinha no canal aqui já já saiu não vai expulsar a sujeirinha então tá pronto só isso vamos montar de novo o nosso projeto nosso motor ó colocou a peneirinha ela tem lá também não tem como colocar errado vou até mostrar para vocês aqui ó pode ver que ela tem um lado mais fino ó aqui ela tem um lado fino e aqui ela é grossa então se o cara for colocar assim ó não entra a não ser que o cara for é entra mas não é não vai não é para colocar errado né mano ela tem um lado certo é tem um ladinho certinho ó bonitinho acho que ela não entra até no final viu que ela tem uma tipo um é afunilada assim sabe ela é meio assim ó ela é ela não vai entrar até no final vai forçar a tampa sim para nós que você montar não não cair na junta aqui e acontecer de dar vazamento mas é muito difícil daqui dar vazamento né neguinho muito difícil essa tampa aqui pelo menos é é eu eu gosto de já pegar e já trocar a junta original ou a junta de papel que é bem mais garantido é mas no caso o cara vai ter a junta de ferro ele pode passar uma colinha ou é só lavar bem passa um um thinner nela passa um lá um pouco de gasolina mesmo pega gasolina mesmo passa um pouquinho de gasolina passa um pouquinho de gasolina aqui limpou bem bonitinho limpa essa grenagem aqui também que eu já coloquei ali tá tudo sujo cuidado com os panes esse pano aqui solta bastante pelo tem que ser um pano aqui esse paninho de planelinha de polimento tá ligado para polir aí e eu vou estar colocando aqui esse trem aqui agora nossa mano pensa num cara ruim de buraco doido aí ó encaixou certo? então aqui já é tá aqui a bomba a engrenagem para rodar a bomba de óleo e agora vamos fechar a nossa tampa vou dar uma limpadinha aqui na tampa opa seu ó a chave não é roubada eu perdi a primeira chave o que aconteceu? eu achei esse problema que você tava ixi já era copa de bala para nós aqui vou lá comprar uma moto não mas mas 1,50 eu compro uma rifa não como? 1,99 1,99 você comprou uma rifa aí tem se você comprar tipo acho que 10 unitades aí sai tipo por 1,80 se você comprar de 50 sai por 1,70 se você comprar de 100 sai 1,50 entendeu? agora limpa a cara tem promoção ah faz parte faz parte tudo sujo até que a tampa aqui não tá muito suja então eu não vou nem dar uma lavada nela que ela tá bem limpinha mano a tampa aqui tá? tá suja a cara de óleo? o nariz oh módulo 4 eu vou pegar o resultado só podemos fazer um mapa com um cliente nosso que tá lá na na Bahia ai eu vou mandar uma mapinha pronto pra ele chegou uma 160 original ai fazer um teste ele falou que a gente quer moer a moto lá no evento é mesmo? é então pode fazer um pote de água e eu vou tá montando a tampa de novo aqui ó tudo bonitinho tudo encaixado não tirei nada rolamento aqui tudo filé a embreaginha minha aqui já é preparada já ó tudo bonitinha agora eu vou vou montar de novo aqui o trem vou pra trás tudo pronto rapaziada tudo montado bonitinho é agora aqui na minha moto eu uso aqui um motu né uso motu 5100 é o 10w30 aí você pode tá usando aí mobil piranga e o que você tiver a condição de colocar aí né porque eu moro desde aqui que não é é cheiroso bicho só que é caro hein rapaziada caro mas é cheiroso então o bom do motu que você pode colocar sem funil né as vezes o cara não vai ter um funil na casa dele né então tá podendo colocar assim mas também um funil é baratinho pra comprar rapaziada ó gostoso ó agora como esse óleo aqui é caro chega no final você faz esse aqui ó você torce ó torça pra sair tudo mesmo aí limpa né Os óleos Porque senão vai começar A sair fumaça aqui do escapamento Ah, e tem um segredinho também Tem um Uma mágica que eu coloco aqui Que também ajuda a prevenir o motor quebra E querendo ou não, a gente já fez os testes Tem vídeo que dá desempenho Que é o tal do É o tal do cheirosinho Esse é cheiroso, hein O Formula Race, rapazada, lembrando Que tem também pra venda as Formula Race Vou estar deixando também na descrição A venda dos Formula Race É só vocês abrirem a descrição do vídeo Vai estar aí o link pra você comprar O Formula Race direto Da Autogiro, tá? Então vamos lá Eu vou colocar logo dois já Ai, gostosinho Hum, nossa, é muito cheiroso Que cheirinho, que cheiro Pô, eu peço uma cola, mano E grudo, hein Vou colocar logo dois, rapaziada Um Dois Vou colocar logo dois já É isso aí, rapaziada Então Trampinho, vamos ver com sucesso Vou esperar o Nego Bala agora Devolver minha central Pra gente ligar Deixar a moto aqui uns cinco minutinhos Ela esquentando aqui Pro Formula Race misturar com o Motul Bonitinho Filé do boi E já volto aí pra dar uma ligada nela Pra vocês ouvirem o barulho Rapaziada, o Nego Bala Devolveu minha central O boi devolveu E ó Sobrou, sabe aquele restinho que sobra? Ó Aí você vai fazer isso aqui, ó Minha corrente tava lubrificada Mas ó Olha que interessante Você vai poder estar Lubrificando a sua corrente Com O Formula Race Mano E querendo ou não É um A30 menos doido Olha aqui que top, ó Aqui não usa a Formula Race Pra tudo, filho Olha isso, ó Que da hora, rapaziada Então É isso aí Agora eu vou ligar a moto Vou deixar uns cinco minutinhos Ela esquentando aqui Pra lubrificar Os óle Pode ligar, Nego Bala Mete Par Caralho Ó Partidinha Ah, calma aí Tem que trocar o mapa Oh, meu Deus do céu Vai aí, cara Oh, meu Deus do céu Deixa a chave ligada, homem Fazer o que, né, gente Troca de mapa Era o mapa único, será? Era o mapa único Pan 160, será que é essa? Eu acho que é Vamos ver se corta mesmo na rodovia Vamos No próximo vídeo, rapaziada Vou pegar ela Vou pegar ela Colocar o GPS aqui E vamos ver se corta A quinta marcha Com 10,5 RPM Você tá doido? Pode desviar? Pode Deixar 5 minutinhos aqui E aí já volta Botou esquentado, rapaziada Olha o giro do trem, ó Chega, tchau Obrigado Até o próximo vídeo A shows I'm 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 E I'm I'm